Música Nossa, tá chamando Alô? É da escola em fio? Então, eu tenho uma denúncia pra fazer Tem uma bomba no banheiro É o quê? Uma bomba na escola? Você acredita? Ligaram falando que tem uma bomba na escola Pra esses alunos Ela tá gostando de você, mano É sério Vai falar com ela Cara, sério mesmo que ela gosta de mim? Eu não sabia que ela gostava Sim, mano, pode ir lá Fala aqui Beleza, vou trocar Oi, o que você quer? Eu queria falar um negócio que eu gostei em particular Tudo bem Tudo bem Oi 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 Juntadinha Vocês não querem que eu esperar O Rafael vai tomar mó topo da Mariana Vocês vão ver Pai, mas por que ele vai tomar um topo se a Mariana gosta dele? Chifre? Eu engalei ele Então, Mariana, eu fiquei sabendo que você tá gostando de mim Eu? Sai fora Música Fernando, eu não acredito que você mentiu pra mim Não acredito que você caiu nisso, mano Ai, gente, vocês sabem o que aconteceu? O Rafael, ele falou que eu gosto dele Até parece Música Meninas, olha essa imagem aqui de Paris Eu queria conhecer Paris Hoje eu vou estar muito bem Eu tenho a minha última decoração Nossa Que linda Também tenho vontade de ir pra Paris E aí, menina O que vocês estão falando? Não te interessa Se eu não tivesse interessado, eu não estaria perguntando Oh, gente, fica quieto A gente tá falando de Paris Um lugar que você nunca vai conhecer Oh, olha lá Tio Fernando já tá alimentindo de novo É, Fernando é nosso amigo, mas a gente sabe que ele mente, né? É verdade É verdade É verdade É verdade Paris eu já conheci Estou ouvindo que você já foi pra lá Ninguém acredita que vai dar toda mentira Ah, se não quiser acreditar, não acredito Não acredito Sim, tá Música Gente, sem falar que você me mentiu com o Rafael O que você falou que a Mariana gostava dele? É verdade Ai, que coitada, gente Então, gente, mudando de assunto Vocês viram o clipe novo do Kevinho? Não Não Bora lá assistir? Bora Pessoal, qual vai a expectativa da Copa? Ah, com certeza O Brasil, né? Porque ele não vai ser essa campeão, assim Que se liga, tem o Cristiano Ronaldo de Portugal Ele é o melhor jogador do mundo Mas ele não vai levar o time inteiro na escola? Já que vocês estão falando aí de Cristiano Ronaldo Tem um segredo que eu vou contar pra vocês Um dia eu tava passeando no shopping e eu conheci o Cristiano Ronaldo Ah, cuidado Fala com essas papozeiras aí, parco Mas eu tô falando sério Ah, é o vídeo que você tá falando Ah, é mentira, é mentira É mentira Ah, é mentira É mentira É mentira É mentira Esse é o clínico. Achei isso super massa. Sério. Vocês vão gostar dele. Gente, o que que aconteceu? Acabou de repente. Gente, eu acho que não acabou a luz porque senão o computador também ia desligar. Eu acho que é mais uma brincadeira do Fernando. Verdade! Gente, se sentaram batendo na porta com uma bela beija Menina, a parte de cantada! Que? A parte de cantada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Tinha uma mensagem! A carta da puta A mensagem Ela entra com uma mensagem É, ele vai acabar se feijando com essas mentiras dele. Não sabia que a gente não leva nada. Por que será que ele mete tanto? Eu não tenho tanto educação. Pessoal, pessoal, vamos mudar de assunto, Fernando, você tá vindo aí. Eu tô louca pra ela trabalhar de jogo. Eu tava matando assim por cada vez. Peraí, galera. Eu acabei de apontar na escola. Mais uma maluquíssima. Eu acabei de apontar as unhas aí pra escola de informática. Você é doido? Você é doido? Você é doido? Você é doido? Vocês viram a Copa. Foi roubada, mano. Você é louco. Nem marco jogou nada. É, o cara empurrou ele. Vocês já assistiram o jogo do Brasil Suíça? É, mano. Foi uma roubada. E na hora do... Eu souberam como as meninas saíram na sala de informática? Sei lá. Algum brasileiro deve ter aberto a conta. Não é ideia. Pode ter errado aí o que você fez. As meninas ficaram mais duas aulas lá fora. Aprendo bem na hora da revisão. Ah, se elas tirarem no outro braço, o problema não é meu. É delas. E daí? Elas vão tirar a vermelha? Não! Vixe, vixe, Fernando. Morreu as meninas aí, ó. Droga. E aí, Fernando. Você que nos trancou ontem na sala? É, um dia que você precisar da gente, a gente não vai te ajudar. Porque todo mundo sabe que você mente. Isso é verdade. Então é melhor você ficar ciente. Eu sei que vocês estão irritados porque alguém trancou vocês na sala de informática. Mas eu juro que não fui eu. Foi o Henrique. Pode olhar no material dele. Eu não sei. Então nós vamos lá olhar no material dele pra ver se é verdade. Se você está mentindo sim ou não. Vamos lá. Vamos lá, gente. Fernando, você é louco? O Henrique é seu melhor amigo ou você foi lá com o Mentinho colocando a culpa nele? É, você vinha incriminando ele. Para com isso, meu. Pode. Oi, meninas. Tudo bom? Não tá nada bem. Você que nos trancou na sala, né? Não, não fiz nada. A gente perdeu a prova por sua culpa. Desculpa, mas não fui eu, é sério. Foi sim. O Fernando acabou de falar que foi você. Não foi. Não, é sério. Não fui eu. Pode me revistar aqui. Eu não tenho chave nenhuma. O Fernando falou que era no seu material. Ah, então vamos lá ver. Vamos lá. Aqui, ó. Pode confirmar. Pode levar o meu material. Não tem um lado, não. Achei a chave. Nós vamos contar para a diretoria que você fez aqui no pacote. Eu não fiz nada, é sério. Eu não menti. Gente, alguém viu quem fez isso? É sério. Não fui eu. Pô Fernando, eu sempre fui seu amigo. Eu sempre te ajudei. Sempre fiz tudo ao seu favor. E você vem com essas mentiras. Você vem sempre botando o meu nome no meio do seu leão. Pô Fernando, nunca mais. Nossa amizade acabou, velho. Tchau. Avisei para você, vovô. Que você vai pegar a amizade dele. Daqui a pouco você perde todas as amizades. Daqui a pouco até eu você vai chamar. O que é o pronome? Eu precisei lembra-lo da prova de amanhã. Lembrar ou não é alguém? Sim. Gente, mais dois minutos só para acabar essa lição aí. Tem um monte de coisa que eu vou fazer ainda. Não dá para ficar esperando aqueles alunos que vão deixar tudo para depois. Quem foi que jogou esse papel aqui? De que lado? De onde? Daqui nessa fila? Daqui nessa fila? Professor, eu não quero ser X9, mas o amigo foi o Vinicius. Eu? Não. Foi você ou não foi? Não. Foi você ou não foi? Não, professor. Quem foi? Deve ter sido o Fernando. Quem foi? Foi ele. Você tem certeza que foi ele? Eu não vi. Você viu que foi ele? Você jura pela tua mãe que foi ele? Não. Sai da sala. Agora. Bate para fora. Quem jogou o papel já saiu? Chega. Professor, posso amanhã? De novo? Você tem vontade de amanhã? Toda a aula ela faz. Toda a aula? Foi! Olha o rádio que o Fernando está fazendo. Você viu? Ele botou a culpa em você sendo que nem foi você. Todo mundo viu que foi ele, mas ninguém tem coragem de falar. A gente tem que tomar exame e falar com a diretoria. Como você acha? A gente vai ter que falar para a diretora. O Fernando já está metendo todo mundo em creme. Eu sei que ele é nosso amigo, mas está ferrando com a gente. É verdade. Vamos lá então. Com licença, Lucia. Será que a gente podia falar com o diretor? Sim, claro. Ele está ali naquela sala. Pode ir até lá. Obrigado. Oi, Lucia. Boa tarde, Lucia. Será que a gente poderia falar sobre um aluno? Claro. Sim, por favor. O que é que está acontecendo? Sabe o que é? Porque tem um amigo nosso que se chama Fernando. E ele está prejudicando a gente. Eu fui já prejudicado por ele. Ele inventou uma mentira para o professor. Não foi só isso. Ele já fez muita coisa. E isso está atrapalhando para ele. Ele tinha até amigo dele, mas realmente muito. Ele ia atrapalhar a aula, ficar mentindo. Para conversar com ele então. Já aconteceu mais casos além disso? Geraldo. Ele que passou de parte para a escola. Hum, acho que eu lembro dessa história aí. Ele já trabalha com as meninas na nossa sala. Dentro da sala de aula? Na sala de informática. Na sala de informática. O que é que está passando? цветa de aula? Ensina! Tantando por um alímetro! Certo? A sala de aula? Socorro, socorro, tá um pizarro, eu não consigo sair. Socorro, socorro, tô preso. Põe a minha vida. Socorro, ajuda. Ajuda, socorro. Socorro, socorro. Ô velho, você tá escutando essa voz aí? Ô, toma, deve ser o Fernando Cunha. É, mas uma das mentiras dele. É, velho, não esquecer isso daí. Olha o drama que ele faz. E aí, gente, tudo suave? Suave! Ô, nós tava passando aí na rua agora porque houve uma voz de Fernando gritar no socorro. Deve ser mais uma das mentiras. É, ele é mentiroso. Ela já falou até com o diretor sobre as mentiras dele. Ele falou assim, que ia tomar uma providência. Evidência disciplinária pra ele. Aí teve que, ele teve que fazer um negócio lá no calção, eu acho. Levou advertência também. É. E que errou, gente. Pra ele parar com essas mentiras que já deu, já. De tempo que mereceu. Aprendei que a mentira não levou nada. Ele já foi longe demais com esse negócio lá no calção. Muito longe. Checkmate. Gente, agora que acabou o jogo, vamos tomar uma água ali na cozinha? Vamos. Tia, o que que tem pra hoje? Hoje tem boba e a gente vai chocolatada. Mano, que delícia, né? Deve ser o Fernando. Socorro, 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 eu tô pegando aqui no lixo, socorro. Gente, sou eu sou o Fernando. Fernando, o que que você tá fazendo aí? Eu tô preso aqui. Ó, nós vamos te ajudar, mas você tem que prometer uma coisa. Tá bom, só me tira daqui. Você não vai mais mentir? Não. Promete? Sim. Então tá bom. Fernando, a gente já te ajudou. Agora você vai ter que ajudar a gente também. Vai pedir pra toda a sala desculpa do que você fez. Tá bom, eu peço disso, eu vou passar o inteiro. Tá bom, eu vi que as mentiras me ferraram e eu ainda acabei dentro do lixo por causa das mentiras. Eu vou pedir isso pra passar o inteiro. Fernando, isso você, nossa, a melhor coisa que você fez, assumiu seus erros, isso é jeito de homem, isso é gesto nosso, parabéns. Parabéns, você ganhou um ponto comigo. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Pois não. Mas se eu puder, eu poderia dar um pedido para a sala? Fernando? Agora? Tem que sejar? É importante, então, a galera. Tá bom. Vamos pegar. Quatro, né? Gente, eu tô aqui pra falar sobre uns problemas que o Fernando fez na escola e eu quero a atenção de todos vocês. Eu vim aqui para pedir isso na sala por causa das mentiras e principalmente para o Vinícius, que eu ferei ele. Eu acusei ele de tacar uma balinha de papel na Jovanda assim que eu quero a ele. Obrigado, Fernando. Eu fico bom pela atitude. Ah, não, mas vem aqui, né? Vem cá. Vem cá. Vem cá. E a pessoa também é importante. Quando uma pessoa erra, a pessoa tem que pedir perdão pelo erro que cometeu. E a pessoa que foi prejudicada, depois que recebeu o título de colega, teve aceitado o título de pedido. Assim que a gente faz com a sociedade melhor. E uma escola melhor também. Tudo bem? Sim. Entenderam o recado? É só para os dois? Não. É para todos. Tá bom? Bom. Nossa, Fernando, sua atitude foi muito legal. Isso sim que é atitude de homem. Você ganhou mais um ponto comigo. Posso saber por que toda essa alegria dessas menininhas aí? É que a menina não tá apaixonada. Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tchau!